Amigo, não te deixe da sorte Seja firme e forte Não siga aquela mulher Deixe aquela má criatura Buscando suas aventuras Reviva como quiser Ela roubou tua calma Deixou tua alma No imenso fracasso Ouça meu conselho, amigo Ou mesmo ela fez comigo Pra se atirar em teus braços Somos dois seres feridos Que fomos traídos Por uma só companheira Vamos esquecer o passado Para não ser derrotado Por uma aventureira Somos dois seres feridos Que fomos traídos Por uma só companheira Vamos esquecer o passado Para não ser derrotado Por uma aventureira Música Música